Nosso decore hoje para falar de estruturas metálicas com o diretor da CB Metal, Cristiano Siqueira. Cristiano, nós poderíamos dizer que as estruturas metálicas são o futuro das obras? Com certeza. No Brasil hoje é o presente para o futuro, sendo que em outros países como os Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido, já faz 90 anos que eles usam isso. E qual é a diferença, Cristiano, da estrutura metálica numa obra e da convencional? Maior rapidez, sem desperdício, vão os maiores, menos pilares. É isso, ambientes integrados. Quer dizer que você, esses ambientes, que hoje a gente vê muito esses ambientes integrados, com esses grandes vãos, a estrutura metálica, ela propicia isso? Sim, você consegue fazer vãos de 10, 20 metros sem ter nenhum pilar, que como na convencional é praticamente impossível fazer isso. E na hora que você fala de rapidez, por que a estrutura metálica traz essa rapidez para a obra? A estrutura metálica, você consegue desenvolver ela bem mais rápido, porque na convencional você tem que armar a ferragem, fazer o concreto, encher a coluna, então todos esses processos, ela consegue... a estrutura metálica elimina todos. Se você colocou o pilar lá, está pronto. E como é que é que a estrutura metálica, ela vem para a obra? Ela vem a partir de um projeto? Como é que funciona? Geralmente é através dos arquitetos, né? Quando os arquitetos pedem umas coisas meio revolucionárias, para o cliente um projeto bem amplo, é preferido a estrutura metálica por segurança, rapidez e uma simplicidade na obra. Então, na verdade, vocês pegam a CB Metal, pega este projeto, leva e fabrica tudo isso? Sim, a gente pega o projeto arquitetônico, levamos para o nosso engenheiro calculista, que a gente faz o projeto de cálculo de toda a estrutura da casa. Ele vira as pilares, para a gente colocar a estrutura na medida sem sobrepeso, para não encarecer a obra. A gente vai colocar a estrutura que é necessária para ali. Nunca uma estrutura maior que o que é necessário. Olha que legal, isso é muito importante, né? Porque, na verdade, você economiza tempo, dinheiro e tem a questão aí da sustentabilidade, porque você não tem desperdícios, não tem lixo. Não, é praticamente zero. Desperdício quase 100% de aproveitamento na obra. E as estruturas metálicas, elas são usadas tanto em obras corporativas, comerciais, quanto residenciais? Em obras corporativas, já faz algum tempo que está sendo usado. Comerciais, residenciais, a gente começou de um tempo para cá e está caindo no gosto popular, né? Que praticamente hoje estão, antes, a cada 20, 30 casas, uma era de estrutura metálica. Hoje, a cada 10, duas ou três, já era de estrutura metálica. É interessante. E a gente nota isso nas obras, né? A gente aí no nosso decore circula muito aí em obras, a gente vê muita coisa. E a gente nota que a estrutura metálica realmente hoje, nas residências, ela é muito forte. Sim, e cada vez vai ficando mais forte, né? Que hoje, os próprios arquitetos já estão preferindo a parte da estrutura metálica. Por ambientes integrados, ninguém quer mais pilar. Todo mundo quer o vão livre na sua casa. Você na cozinha, na área gourmet, vê na sua sala, tudo integrado. Hoje, a casa tem que estar integrada com todos os ambientes. Ninguém quer parede mais. Cristiano, e a estrutura metálica, ela cabe em qualquer projeto, independente do estilo dele? Seja clássico, moderno, não importa? Não importa. Qualquer tipo de... qualquer estilo, a estrutura metálica, ela consegue se adequar. É interessante a gente falar disso, porque muitas vezes, na hora que a gente fala de estrutura metálica, a pessoa já imagina aquela casa moderna. E, no entanto, se a pessoa quiser fazer uma casa mais rústica, ou uma casa mais clássica, não muda nada. Porque, na verdade, a estrutura metálica, se a pessoa não quiser, ela não vai nem aparecer. Exatamente. Se você não... muita gente, eles querem deixar a estrutura exposta, mas não tem necessidade. Você pode fazer uma casa neocrástica e com estrutura metálica, sem problema nenhum. E vamos falar da CB Metal. A CB Metal, que atua aí em toda a nossa região, com muitas e muitas obras. Vocês hoje têm aí uma equipe grande, trabalhando em muitos lugares. Sim. Hoje a CB Metal atua na região por um todo. Hoje, em andamento, a gente cobra Sertãozinho, Pontal, Ribeirão Preto, Rifaina. E a gente está indo... estamos indo para o Delfinópolis. Então, a gente tem obras na região inteira. Não importa onde estiver, a CB Metal está lá. Olha que bacana. A gente nota realmente que a CB Metal, com a estrutura de equipe que vocês têm, vocês conseguem aí mandar a equipe para qualquer lugar? A qualquer lugar. A gente consegue atender a nível nacional. Agora, vamos falar de um item importante, que é a durabilidade. A estrutura metálica traz uma durabilidade sem igual? Sim. Em relação à estrutura convencional, a estrutura metálica consegue ser de seis a sete vezes mais durável do que a estrutura convencional. Olha que coisa. Quer dizer, é uma obra segura, que tem essa durabilidade. São muitos benefícios? Gigantescamente, de muitos benefícios. Quando a gente fala de sustentabilidade dentro do universo de estrutura metálica, a gente está falando de menos lixo. Quer dizer, menos coisas que vão poluir aí a natureza. Mas isso significa também economia? Sim. Porque você não vai ter desperdício na obra. Você vai comprar realmente o que você vai usar. Não tem caçambas e caçambas de entulho. Não existe isso na estrutura metálica. É praticamente 100% do que é comprado e é utilizado. Então, não tem sobras. Com toda a condição que as estruturas metálicas têm, Cristiano, que você tem essa condição de fazer, digamos assim, o projeto dentro do local onde você fabrica, quando você chega na obra, é tudo mais rápido e mais simples? Sim. A gente consegue diminuir o tempo de obra em até 60%, porque a gente traz as peças praticamente todas prontas. A gente só monta na obra. Então, é muito rápido. Gente, o ganho de tempo chega a ser de 60%. 60%. E isso é muito significativo. Quem está em obra sabe que o tempo na obra é dinheiro, né? Muito dinheiro. E não só dinheiro, como o estresse de obra, né? Que obra é muito estressante. Então, você diminuir 60% do seu estresse, já é um ganho gigantesco. Com certeza. E a CB Metal, com toda a estrutura de equipe que tem, uma equipe altamente qualificada. Vocês em Ribeirão Preto têm um escritório para atendimento a profissionais e ao público final também. Aqui, no endereço hoje que vocês têm em Ribeirão, vocês recebem tantos profissionais? Sim, aqui no Condomínio Vila Europa, na Avenida Galebaldi. É isso aí. Tudo isso num espaço muito gostoso. Obrigada por nos receber aqui, nesse ambiente tão agradável. E o nosso decore, trazendo para você tudo do universo da arquitetura e decoração. Para facilitar a sua obra, o seu sonho. Música 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 Música